Salve galera! E aí, beleza? Bob aqui falando, não perca aí no canal é com mais um vídeo e eu tô aqui com o meu amigo Cair Árvores. Fala aí! Eu sou o Tarzan. Fala aí galera, Mug aqui, vamos chegando com mais um vídeo de formigueiro. Formigueiro é nóis, é nóis. E aí Mug, o que que manda? Ó, pra mandar de cara, já começamos com um objetivo aqui, que é as ferramentas de ferro, né? Ferramenta de ferro. Eu fiz uma espada, não é ferramenta, mas eu fiz uma espada. Não, tem uma ferramenta lá no coisa. Tem o que? Tem uma pá lá no baú. Pá de ferro. Ah, só. Pá de ferro, mano. Pá de ferro. Pitibitoca. Nossa, velho, você tirou isso. Cadê você? Tô aqui na cana. Aqui na cana. Na cana, 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 cana. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Mug se entregando no começo do vídeo. Ai, galera. Bagulho é louco, bagulho é louco. É, assim que eu caí. É assim que a galera gosta. Ah, é. Bem, já tem ninguém falando que sei não esse Mug aí. Ah, eu vi. Ui, é quase que eu morri, velho. Achei que tava cheio de água aqui. Cuidado com os cachorros aí, um vai ser meu, um vai ser seu. Você tem osso aí? Lógico que não. Panaca, eu tenho. Quantos osso tem? Eu vou pegar um aqui, eu te mordei, ficou aí. Não, não. Eu vou matar ele, velho. Eu vou matar ele? Vai, vai, pega a cana de açúcar lá, que é um objetivo. Um objetivo. Digidinho. Beleza. Um objetivo aqui. Vamos fazer mais um aqui. Vem cá, cachorro. Não me empurra, mano. Eu nem tô aí, velho. É água, é água. Deixa eu subir aqui. Vai, velho. Vai, filho. Opa, não foi. Opa, peguei. Mais um objetivo. Manda o osso aí, manda o osso aí, que eu tô sem osso. Não, você se vira agora. Manda o osso aí. Calma, cacete. Aperta o quê? Ó, tem dois. Duas chances. Tem que ensinar o cara de louco, tá? Isso aqui vai ser o... Sansão. Vem cá, Sansão. Sansão. Isso é o nome de viado, velho. Sansão, morde o mug. Mô, não deu, cara. Eu ia dar um nome tão louco pra ele, cara. Mentira, mentira. Você tá pagando pau com o meu Sansão, velho. Cala a boca. Cala a boca. Vem, Sansão. Vem, Sansão. Ele vai morrer na lava, velho. Se Deus quiser. Cara, mal, velho. Muito mal, velho. Deixa eu matar um esqueletão aqui, que eu vou pegar o meu cachorro. Não, morri. O que você fez, velho? Putz. Caí, velho. Puta, que pariu, velho. Como eu sou noob, mano. Putz é muito burro, velho. Vai, volta aqui logo. Você pegou a cana de açúcar? Peguei e caiu lá embaixo. Ah, brincou. Ah, fi, velho. A gente vai ter que descer lá agora, cara. Ai, que foda, mano. Corta aí pra eu chegar lá onde eu morri, que eu me perdi. Beleza. Tô aqui na cana. Aqui na cana. Aqui na cana. Cana, cana, cana. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Cuidado com seu cachorro, hein, velho. Vai morrer ele aí também. É mesmo, né? Sansão, fica aí, Sansão. Deixa o Sansão ali. Tá com o Bryson aí, velho. Aqui vai ficar escuro agora, hein. Tá, eu já coloquei já. Tem uma tocha aí, manda uma tocha pra mim. Aqui tem tocha, velho. Morri, morri, morri. Não tem nada. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Meu, valeu. Nossa, mas isso aí é fora também, velho. Caiu tudo lá embaixo. Diguidinho, diguidinho. Ó, tem uma aranha ali, ó, que eu tô vendo aqui. Tipo, eu não tenho nem terra pra fazer o bagulho aqui, velho. Eu tenho aqui. Quer terra? Manda aí, manda aí. Putz. Se você estiver jogando sozinho, você tá fudido, né? Somos amigos. Beleza, matei, matei, matei. Kamikaze, kamikaze. Filma aí, filma aí que eu tô 007 aqui. Coloca a música 007. Não é 007, é impossível, velho. Putz, que pariu. Feio, 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 feio. Foi mal, foi mal. Caraca, minhas coisas tão tudo lá embaixo, mas tem muito bicho lá, velho. Putz, vamos descer lá, velho. Não pode perder o objetivo. Vixi, agora, olha agora. Agora ferrou, velho, a bagaça. Cadê a terra que você me passou? Você passou duas terras, velho. Ah, você me pegou? Você ficou lá em cima, então. Ô, João de Picareza. Calma aí, ó. Tó, tó, tó. Calma aí, pega aí. Vamos dar uma terra aí. A busca dos itens perdidos, parte 2. É nóis. Com grande chance eu vou morrer agora, hein. Observação, culpa do Mug. É. Ó, tem ferro ali também, já, velho. Mais ferros. Tem um Creeper ali, velho. Toma cuidado. É esse que eu vou... Ele tá olhando pra vocês, velho. Ai, caí, velho. Putz, meu. Ué. Me ajuda, velho. Me ajuda, velho. Me ajuda. Vou morrer da roça. Vai, velho. Sempre se foda aí, velho. Cacete. Ó, briga de escape. Mano, aqui é lá que é a bola, velho. Uh, foi mal. Explode, Creeper. Explode. Não, não. Explode. Beleza, galera. Morrendo naquela hora aqui. Vamos chegando aqui pra tentar recuperar as coisas. Ó, tem uma aranha ali, velho. Menos bicho, menos bicho. Graças a Deus, velho. Ó, vou sair de trás de você pra você não cair. Obrigado. Ah, essa areia verdinha, velho. Nossa, a gente vai morrer de novo, cara. Putz, velho. Putz, ilumina, mano. Tô sem toche, tô sem toche. É grande. Aí. Beleza, negócio é pegar o objetivo. Caralho, velho. Ela entrou dentro do bagulho, velho. Eu vi, sumiu aqui pra mim. Um zumbi. Tem respawn aqui, velho. Beleza. Ó, opa, opa. O zumbi adorpou um bagulho de capacete de brilho. Ó, foi mal, velho. Bate você. Eu vi que você bateu em mim. Eu vou morrer, velho. Ajuda aqui. Ajuda aqui, velho. Ilumina, ilumina, ilumina. Putz, mano. Um coração. Cadê as coisas, velho? Pegou tudo já? Peguei. Beleza. Vamos subir, vamos subir. Vamos guardar essa parada aqui, velho. Que se dane a... Essa aranha, essa aranha, essa daí, velho. Ai, eu só morreu, eu morreu. Não, não, não. Cana, puta. Corre, corre. Caraca, velho. Deixa eu fechar essa porga. Deixa eu fechar essa porga. Putz, velho. Beleza, beleza, beleza. Beleza, 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 beleza. Aí, bonito. Sobe, sobe. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora primeiro. Vamos embora, vamos salvar a cana. Deixa eu salvar a cana primeiro. Vamos lá, vamos lá. Caramba, velho. A gente tem que chegar aqui, velho. Calma, calma. Deixa eu pegar esse ferro aqui, aproveitar. Rapidão. Eu tô com a cana na mão. Vou embora. Vai embora com a cana na mão aí, galera, ó. Aquele vidinho lá. Hum, boiola. Hum, boiola. Ai, comédia. Olha o seu cachorro aqui. Pega ele, não esqueça. Rapaz, você que foge. Você que foge com essas coisas aí. Vou mandar o Sansão te pegar, velho. Putz, você tem uma aranha aqui em cima. Uia, quase que eu caí. Cara, eu tô indo salvar o objetivo, velho. Dá licença, velho. Como é que você subiu aqui, ô, Panaka? Dá licença. Dig, dig. Dig, dig. Ah, beleza. Vem me buscar que eu não consigo subir agora. Eu não vou gastar pedra. Ah, coloca pedra aí, velho. Eu tinha terra, mano. Você não tem terra? Dá um tapa na sua cara. Beleza, salvei o objetivo aqui. Menos mal, menos mal. Caralho, tá escuro, velho. Beleza, vou te buscar, vou te buscar. Eu já subi, já. Ah, independente. Tá muito escuro, velho, acho. Tá no Bright já. Tá, tá no Sombrio também. Aí, agora me deu. Ah, aí no Bic, hein. Aí no Bic, hein. Putz, eu não vi, velho. Foi mal. Tranquilo, vai, tranquilo. Acontece. Acontece. As melhores famílias. Somos falíveis a erro. Por que você tá em cima da árvore fugindo do zumbi? Tô matando esse cara aqui, velho. Tô pegando um XP aqui, velho. Ó lá. Bom, a gente pegou a cana lá, então vamos plantar, então, logo. Deixei na normal. Pega lá, a gente já planta, já. Mais um objetivo, hein. Não, acho que plantar não é um objetivo. Acho que a gente tem que plantar pra fazer papel. Ah, é o livro, né? O livro. Boa. Isso, isso. Isso, 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 isso. Pô, Chavis, Chavis. Chavis, Chavis. Beleza. Tossas, cadê? O quê? Suas ferramentas de mangue. Ah, pegou? Passa aí. Bom mesmo. As três. As únicas três. As únicas. Deixa o ferro fazendo lá, cara. É, né? Aí, galera, ó, quem percebeu aqui, a casa tá mudada, um creeper explodiu, nossa casa. Pra variar. Tava sem porta. Tava sem porta. Agora o Moog. O Moog fez as portas. Aí, a gente fez de novo. Cadê o ferro? Tá aqui. Beleza. Cara, a gente tem que plantar essa, esse, esse cogumelo aqui, cara. Pra gente pegar a comida mais fácil. Tô quase morrendo aqui, cara. É, chega aí, vamos plantar aqui, então, ó. Vamos fazer aqui, já perto da água. Onde a gente vai fazer? Pertar a água aqui, ó. Não é massa a gente fazer no telhado? No telhado, velho? Não, você que sabe. Você que sabe. Caraca, velho. Mas calma aí, calma aí que... Ó, plantei a cana aqui. Calma aí que... É um objetivo. Vamos lá fazer o objetivo. Mas são os dois ou um só? A gente pegou só um só. Não, não, não especifica. Não? Ah, tá por isso. Onde a gente vai plantar? Você não ia plantar lá em cima? Ah, eu tô plantando, então. Eee, tô falando. Não me empate, velho. Eu tô sem comida, caramba. Você tá de capacete, mano. Uai. Diguidinho, diguidinho, diguidinho. Lindão, capacete. Por que não planta? Por que não planta? Porque... Ah, acho que tem que ter dois blocos de espaço em volta. Entendeu? Sério? Aham, se não me engano. Sério? Aham, se não me engano. Com a certeza. Uai. Corte para pesquisa. Corte para pesquisa. Beleza. Beleza, galera. Conseguimos colocar o... O cogumelo aqui. Vai, tá, marca. Pega o osso lá. Pra gente fazer o objetivo aqui. Você jogou osso pra mim? Diguidinho, Zé. Vai logo, pega essa porra. Ó, então... Opa, feio. Vixe, vixe. Destrói, destrói isso aí. Você vai cair lá em Marte. Vou derrubar você. Não, ela em mim. Eu tô morrendo. Acho que é por isso aqui, ó. Não vai dar. Ai, velho. A gente tá muito nobo nesse vídeo, velho. Puta que pariu. Puta que pariu, hein. Tá mais nobo do que o normal. Que merda, mano. Vai, cara. Eu tenho o amigo mais nobo do Brasil, velho. Não nasce, velho. Eu tô no cu. Eu tô no cu. Vai, vai você aqui, velho. Deu no saco já isso aqui, velho. Vai, tenta aí agora. Será que é isso? Eu tô aqui, velho. Ai, filha da puta. Eu não... Tá aí, dê, 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 dê. Ah, filha da puta. Calma aí. Tá aí, tá aí. Quer ver o mestre? Você conseguiu de primeira. Você dá ganho, velho. Com você. Ah, acho que... Calma aí. Deixa eu tirar isso aqui também. Vai. Acabou o bone mil. Dá uma outra onça aí. Você supõe? Não, tem mais um. Ó, é o último, hein, velho. É o último. É o último dos moicanos. Ó, pega aí. Caraca, velho. Por que ela tá indo, velho? Putz. Pera aí. Vamos tirar daqui essa parada. Putz, eu usei um de bobeira, velho. Ah, brincou, velho. Tem mais três e mais dois, só. E se a gente procurar um outro lugar? Mais aberto. Mas será que é isso? Vou pegar uma terra aqui que eu dou sem terra pra fazer as coisas. Cadê você? Pula aqui nos porcos. Não é que também não tá dando. Aí... O chari é essa, velho. Que não vai, mano. Que merda, velho. Vamos lá pra trás, lá. Vamos tentar colocar lá. É, vamos lá. Vamos usar mais espaço, lá. Faz aí a ponte. De novo. Dos desesperados. Putz, esgrila, velho. Tá tenso, hein? Caraca, né? Tá fora, tá fora, galera. Agora vai, agora vai. Colocou? Coloquei. Não foi. Tem árvore aqui. Olha o tamanho dessa árvore aqui na frente, caramba. Putz, esgrila. Tá cheio de árvore aí, velho. Vamos colocar aqui embaixo, então, ó. Vamos fazer assim, ó. Calma aí. Você tem os seus metros, eu também tenho os mil. Gostou, né? Gostou. Gostou. Revolta. 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 Boiola, velho. Você viu aquele cara na TV revolta, que bate na mesa? O cara joga a mesa pra cima, velho. Ele chega com o martelo, velho. E pá, pá. Destrói tudo. O cara é foda, velho. O cara é foda, né? Dá até medo no cara desse. Ó, você tá numa plataforma, só você e Deus, velho. Eu tô tentando colocar, não dá pra colocar, ó. Não dá? Por que será? Acho que tem que ter dois, eu acho, velho. Deixa eu colocar embaixo aqui. Mais terra. Vamos ver. Vai, vai ser um... Não, acho que não é isso, não. A gente cortou o vídeo pra pesquisar e não precisou nada, né, velho? Pior. Pô. Cacete. Culpa sua, você que é apressado, velho. Eu só preciso de vídeo. Ai, guarda essa porra aí, velho. Ah, tô... Tá dando saco já, velho. Já volta, galera. Beleza, galera. Voltamos aqui. Pesquisamos como é que planta essa merda desse cogumelo, velho. Rapaz, que nervoso, velho. Fala aí, Moog. Ah, mano, o bagulho é louco, velho. Galera, a gente tem que plantar ele na sombra. Tipo, meio que sem luz perto. Então, logo, a gente vai ter que fazer uma parada muito louca pra descer aqui embaixo. A gente vai fazer um esquema bem legal no próximo vídeo. Ah, é. Então, a gente vai terminar esse vídeo aqui sem plantar os cogumelos. Os cogumelos nos venceram. Isso. A gente já vai aproveitar pra plantar aqui, aqui embaixo, em algum lugar. É, a gente já vai desbravar essa parte também. Isso, já vai... Já vai explorar também. Sem spoiler. Beleza. Sem spoiler. Mano, quem manda aqui sou eu, velho. Opa, é nóis. É nóis. Galera, um abraço pra um público aqui. É isso aí. E, se você gostou, se inscreva no canal, dê um like aí e é nóis. Falou, beleza? Abraço. E, se você gostou, se você gostou.